Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre bacalhau. Vamos fazer um prato que a maioria dos brasileiros gosta, é o bolinho de bacalhau. Então vamos aqui aos ingredientes. 200 gramas de bacalhau desfiado, 300 gramas de batata espremida, cozida e espremida, 50 gramas de farinha de mandioca, meia cebola picada fina, 30 ml de azeite extra virgem, 10 gramas de salsinha picada, um dente de alho picado e um pouco de molho de pimenta. Então vamos lá ao modo de preparo. Primeiro eu vou colocar o azeite, numa panela pré-aquecida, para esquentar o azeite. Aí eu venho com o alho, aí eu coloco a cebola, aí eu venho com o bacalhau desfiado. O bacalhau já desfiado. Salsinha picada, né? Batata também já cozida e espremida. Misturar bem. Aí já venho com um pouco do molho de pimenta. Isso para dar um gostinho. Então está bem envolvido, misturado o bacalhau com a batata e os outros ingredientes. E aí a gente vai com a farinha de mandioca. Mandioca é para dar liga. Então mistura bem. Envolve misturando todos os ingredientes. Porque aqui depois, na hora de fritar, não corre o risco do bolinho desmanchar. Quando estiver todo soltando da panela assim, já está bom. Você pode tirar do fogo. Agora vamos fazer os bolinhos. Coloco na mesa, na pedra. Agora deixa esfriar um pouco, né? Deixa esfriar um pouco e vamos fazer os bolinhos. Agora vamos lá modelar os bolinhos. Primeiro a gente mistura bem a massa. Para ter certeza que ela está bem envolvida. Se não, em algumas partes vai ficar mais bacalhau e outras menos. E daqui a gente já faz os bolinhos. O óleo já está esquentando, né? Que a gente vai usar 100 ml de óleo. Agora vamos lá fritar os bolinhos. Eu coloquei 6, que geralmente é uma porção com 6, né? E com a espumadeira, eu vou colocar o bolinho lá. Como o óleo já está quente. Muito cuidado para não espirrar o óleo. Tem que estar bem quente o óleo. Agora vamos ver se já está pronto, douradinho. Ó, aqui já está no ponto certo. Bem douradinho. Ó, como vocês veem, ele cria uma casca crocante por fora. E dentro ele vai estar macio. Ó. Tá? Bem macio. Vamos ver se já está pronto. Tudo douradinho, da mesma cor. Como vocês veem, ele não fica aquele bolinho encharcado. Olha só. Sequinho. Tá? Sequinho por fora e por dentro. Então é isso aí. Agora vamos montar o prato. Uma porção. Aqui temos A porção completa com 6 bolinhos. Tá? É isso aí, pessoal. Esse é o bolinho de bacalhau. Aqui do restaurante Red Angus. Vem experimentar. E aí, ó!